Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mandar aqui um salve para um novo membro do canal que é o Gabriel. Salve, salve, maninho. Muito obrigado por se tornar membro aqui do canal e estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. E claro, galera, se você quer receber um salve aqui nos vídeos, clica aqui no segundo link da descrição ou clica no botão embaixo de seja membro. Ou se você tem a sua conta Amazon Prime, né, Amazon Video, você consegue se tornar um membro gratuitamente lá no meu canal de lives, que é o primeiro link aqui da descrição. Todos os dias a partir das 19 horas eu estou ao vivo lá. Então cola lá, dá uma moral lá, beleza? E muito obrigado, Gabriel. Tamo junto, meu querido. Bom, hoje eu estou aqui no Need for Speed Motion Wanted. Eu quero montar para vocês aqui o novo Toyota Supra, tá? Eu estou usando o mod aqui do Capitão Dead. Ele vai deixar aí nos comentários um link ou alguma coisa do tipo. Eu vou fixar o comentário dele aí, caso vocês queiram ir dar uma olhadinha lá no mod dele. Da última vez, né, vocês estão me pedindo para trazer a tonagem do Supra, então bora lá, rapaziada. Certo, e para a gente ir lá fazer a customização, né, vamos lá. Me mostro no modo livre, a gente tem muita grana aqui, né, para usar, então tá de boa. Então bora lá. Beleza, ó, comprar com o perigo. Comprar com o perigo? Tem duas peças aqui, galera, ó. Peças 100% originais, visual. Ué, agora eu não entendi. Ah, aqui são aquelas peças. Eu esqueci o nome dessas peças. Eu esqueci o nome original dessas peças, rapaziada. Se você sabe, comenta aqui embaixo para mim, por favor, beleza? Mas antes, ó, vamos colocar as peças normais nele, tá? Cadê? Peça de desempenho. Cadê? Aqui, ó. Vamos colocar aqui tudo original. Aí depois a gente vai lá e coloca aquelas lá. Ativar hack. A última opção é ativar hack. Meu Deus, véi, que da hora. Race Pro, Super Pro e ativar hack. Beleza. Vamos lá, vamos equipar aqui tudo do mais top, tá, galera? Para deixar ele brabíssimo. Eu quero ver quanto ele vai alcançar de velocidade máxima, mano. E se os homens também vão vir atrás ou não, né? Quem sabe? Aqui os policiais é chato, mano. Aqui os policiais são chatos, rapaziada. É muito chato. Muito mesmo. Vamos ver aqui, ó. Beleza, já compramos tudo. Então vamos comprar, pagar. Certo. Beleza. E aqui em Shunin. Eu não vou mexer no Shunin ainda, não. Vamos comprar aqui agora com perigo, né? As peças que faltam aqui, ó. Beleza? Aqui. Olha o hack. Beleza. Pneu. Certo. E turbo. Nossa, mano. O carro ficou muito absurdo. O carro ficou muito absurdo, rapaziada. Meu Deus. Mas ficou muito absurdo. Peça 100% original e Shunin. Vamos para o Shunin. Bodykits. Tem como a gente ver aqui. Via o car. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui, não. Showcase. Ah, mas não tem como a gente trocar o bodykit e ver? Não, não tem. Tá, vamos colocar então aqui o bodykit. Tem esse. Aí tem esse daqui. Que eu acho o mais bonito, tá? Na minha opinião. Aí tem esse. E também é, tipo, bonito. Só que as partes ali ficam pratas, né? Eu acho bonito também. E tem esse último aqui, que eu não gosto muito, não. Vamos ver esse aqui no Showcase. Deixa eu ver. Ah, esse aqui fica bonitão, hein, rapaziada? Esse aqui fica bonitaço. Tem o outro. Cadê o outro? Aqui, ó. É esse daqui? É os dois, né? Ou é esse aqui ou é esse. Vamos ver esse daqui primeiro. Ah, esse aqui é mais bonito, hein? Esse aqui é mais bonito com os detalhes pretos, galera. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Beleza? Aerofólio, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Sport, tuner, supercarbon. Vamos ver os tuner, né? Vamos ver os tuner. Ó, esse aqui é da hora, hein? Esse aqui nem tanto. Esse daqui é o padrão, né, mano? Padrão zero. É de RX-7, aquele aerofólio. Esse daqui é muito exagerado. Se fosse um pouquinho menor, eu colocaria ele já agora. É muito exagerado. Vamos ver aqui o supercarbon. Pra ver se tem alguma coisa bacana aqui. Eu achei esse, só que não é esse que eu quero, mano. Olha, esse daqui que é top. Ah, será que tem esse daqui normal? Lunar Carbon. Sport, Sport Carbon. Ah, é no Sport, né? Deixa eu ver. Aí, rapaziada, tem ele normal. Também tem esse daqui, né? Do Edge. Mas se não, eu vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui, ó. Dynamo. Rodas. Vamos ver umas rodinhas da hora. Deixa eu ver. American Racing. Porque tava escuro ali, ó. Não tem como mexer, né? PBS. NK. Eu acho que eu vou colocar, rapaziada, ou essa roda aqui, tá? Ou essa daqui, ó. Não sei. Eu tô na dúvida. Também tem essa estrela que é bonita. Tem essa daqui que é muito linda. Eu vou colocar essa aqui, vai. Vamos colocar essa aqui, ó. Gravity. Tem como aumentar o tamanho? Eu não lembro. A hora o 20. Ah, já tava no máximo já. Beleza. Já estava no máximo. Beleza, beleza. No capô, tem como mexer? Tem. E esse daqui é lindo, hein? Aquele primeirinho ali é lindo, mano. E vai ser ele mesmo. Vai ser esse mesmo aqui, ó. Esse mesmo. Eu não vou colocar option titular. Isso aqui é o quê? Interior. Não dá pra pôr. Isso daqui também eu não sei o que é. Basic kit. Não, não vou mexer nisso. Aqui no freio. Ah, dá pra mexer no freio. Ui, dá pra mexer no disco de freio e pinça. Top. Beleza. Farol. Acho que os farol não dá pra mexer, não. Não dá pra mexer, não. E aqui? Também não. Retrovisor. Também não. E aqui, option daqui. Eu não sei o que é, não. Ah, reduzi o teto. Eu acho que não dá pra mexer também, não. Beleza. No mais, já mexemos em tudo. Yes. Vamos aqui em visual. Vamos pintar ele, né? Deixar ele... Que cor? Vocês acham que cor que eu vou deixar, né, mano? Laranjão. É claro, né, meu querido? Laranja. Tá laranja, rapaziada. Eu acho que tá laranja, né? Eu sou meio daltônico. Vamos colocar aqui a roda preta. Tá? Um pouquinho escuro assim, ó. Deixar vidros eu não vou mexer. Decalco também não. Aqui já mexi. License plate. Ah, tem uma novidade aqui, hein, ó. Capitão LG Games. Vamos colocar aqui, ó. LG Games. Show, show. Top. Vamos pagar. E beleza, né? Já mexemos em tudo. Agora sim é a hora, rapaziada. De ver se isso aqui vai ser forte mesmo. Vai ser o brabo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, mano. Vamos ver. Eu queria pegar uma vinitona, mano. Fazer viagem rápida numa vinitona pra ver se vai dar pra bater, ó. A velocidade. Uma 280... Ai, caramba. 288. Eita, 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 eita. Segura. Deixa eu tentar fazer uma viagem rápida em algum lugar aqui, galera. Pera aí. Seis horas e meia depois. Bom, rapaziada. Eu encontrei aqui a retinha, tá? Encontrei a retinha aqui, mas eu também encontrei a polícia, né, velho? Encontrei a vinitona, mas eu também encontrei uma polícia. Eu vou acelerar, rapaziada. Eu vou acelerar e tentar pegar o máximo possível. Ai, caramba. Aí, aí garoteou, né? Aí garoteou. Tentar bater o máximo possível de velocidade máxima aqui nesse carrinho, rapaziada. Vamos passar pra outra faixa? Aí, ó. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aí, ó. Presta bastante atenção aí na velocidade que ele vai alcançar, mano. Isso que eu não vou conseguir ver, não. Meu Deus, meu Deus. Cadê? 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 Não! Vai. Trezentos e pouco, mano. Eu acho que vai mais, hein? Eu acho que vai mais. Eita, nós. Ô, caminhão, véi. Poxa, véi, gente. Você deixou o negócio na minha frente. E eu consegui fugir da polícia. Bom, rapaziada, foi mais um videozinho só pra mostrar pra vocês uma customização aqui do novo super no Nifra Speed Monster Hunter com o mod, beleza? Se você gostou, não esquece, deixa aí pra mim o seu like, tá? Se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito, e ativa aí o sino. E eu, Brunessa, um grande abraço. Valeu e fui! Se inscreva aqui no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal.